Para os amantes de super-heróis, esse vídeo está repleto de situações espetaculares. Desde muito tempo atrás, os fãs de histórias em quadrinhos debatem sobre a real existência de super-heróis na vida real, se perguntando se eles realmente existem, onde vivem ou se tudo é apenas uma historinha. Com a popularização desse tipo de dúvida, os debates ficaram ainda mais intensos, principalmente após o surgimento de imagens curiosas sobre a aparição desses heróis encapados na vida real. Sejam muito bem-vindos ao Top! E no vídeo de hoje, iremos mostrar a vocês alguns super-heróis da vida real que foram flagrados em vídeo. Lembrando que as imagens registradas são totalmente, completamente e claramente duvidosas, e não estamos afirmando que são reais. Se é verdade ou mito, cabe a você decidir e comentar nesse vídeo. Estamos apenas trazendo entretenimento para diverti-los. Se você é um grande amigo do nosso canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar! Possível Flash Ele é considerado o herói mais rápido do mundo. Seu nome, Flash, foi vindo da famosa DC Comics, mas seus criadores são simplesmente o escritor Gardner Fox e o artista Harry Lambert. Tendo isso em mente, ninguém pelo mundo afora iria pensar que ele poderia existir. Porém, há grandes controvérsias por aí. E como muitos afirmam sua existência, decidimos ir à procura de fontes que provam sua realidade. Depois de algumas pesquisas, conseguimos achar pelo YouTube uma gravação um tanto quanto estranha. Nela, mostra o possível herói dando uma voltinha na velocidade da luz por uma rua. Repare o seu Flash de luz deixado como um rastro. Os motoristas, inclusive, se assustaram e saíram de seus veículos sem acreditar no que passou por próximo a eles. E aí, acredita na possibilidade do Flash ter passado nessa avenida? Ou isso é apenas um vídeo montagem? É, mas nosso amigo Flash foi flagrado outra vez. E agora, ele foi crucial para evitar um acidente fatal. Repare que um caminhão se aproxima em alta velocidade. No canto esquerdo, temos uma moto que está para atravessar a via. No momento em que o caminhão iria se chocar com um motociclista, o possível Flash utiliza sua velocidade para salvar a vida do rapaz. Motorista na sequência até sair do veículo, procurando a vítima que na verdade estava sã e salva pelo Flash. Thor. O filho de Odin, que aparece nas histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics, teve sua estreia real nos gibis, na Era de Prata dos Quadrinhos. O personagem apareceu pela primeira vez em Journey into Mystery em agosto de 1962, sendo também um dos membros da equipe de heróis vingadores. Sua aparição em alguns filmes o deixou mais famoso e renomado pela sua característica de ser simplesmente o deus do trovão. Na internet, surgiram alguns vídeos com sua suposta aparição em determinados locais, mas separamos um em especial. Em um dia comum na China, uma tempestade se forma no céu. Raios e trovões se iniciam. Na sequência, o mais surpreendente surge entre as nuvens, o que parece ser o Thor. Na sequência, ele desaparece junto aos raios e trovões que cortavam os céus. Montagem ou não? Deixe nos comentários. Batman. O Homem-Morcego é um dos heróis mais adorados de todos os tempos. Sua publicação veio na famosa DC Comics e foi criado pelo escritor Bill Fincher e pelo artista Bob Kane. Sua aparição no mundo dos quadrinhos veio pela primeira vez na revista Detective Comic em maio do ano de 1939. Sua identidade real atrás de seu traje é do famoso Bruce Wayne, que é um bilionário americano, playboy magnata de negócios, filantropo e dono da corporação Wayne Enterprises. Porém, mesmo tendo uma vida que muitos por aí sonham, ele é responsável por ser um dos combatentes ao crime. Em um vídeo publicado pelo canal Iron Horse Cinema, podemos notar que uma mulher foi cercada por cerca de três criminosos. Na sequência, os rapazes passaram a intimidá-la, tentando roubá-la ou fazer algo pior. Mas os criminosos não contavam que o Batman iria aparecer para salvar a pele da garota. O primeiro criminoso foi simplesmente nocauteado pelo morcego. Mas um dos dois criminosos, que não foram atingidos, simplesmente sacou uma arma e atirou na direção do morcego, com muita habilidade. O Batman conseguiu desviar as balas, uma verdadeira cena de cinema. Wolverine Um dos integrantes mais importantes do X-Men é, sem dúvidas, o Logan. E para quem não sabe muito de sua história, ele é um dos personagens mais renomados no mundo dos quadrinhos, tendo também um nome um tanto quanto peculiar como o famoso Arma-X. Sua aparição no mundo foi graças a Marvel Comics, que produziu um homem mutante que possui sentidos afiados, capacidades físicas aprimoradas, habilidade regenerativa poderosa conhecida como fator de cura e três garras retráteis de osso em cada mão. Através de muitas pesquisas, nossa equipe foi atrás de vídeos com sua aparição. E depois de muito trabalho, encontramos uma filmagem feita por uma câmera de segurança. A câmera mostra uma manicure recebendo um cliente. Ele assenta para iniciar o tratamento, mas quando coloca suas mãos sobre a mesa, suas garras instantaneamente saem, assustando completamente a profissional. E aí, qual sua opinião sobre esse registro? Homem-Aranha Outro vídeo bem interessante surgiu na internet com a aparição do Homem-Aranha. Porém, com tanta repercussão, descobriram que era o homem por trás das máscaras Rony Street, que aliás, tem um canal no YouTube chamado Rony Street Stunts. O rapaz tem o costume de se vestir de Homem-Aranha e sair por aí fazendo loucuras por toda a cidade, parecendo mesmo o herói dos quadrinhos. Da Marvel Comics, seria esse rapaz o Peter Park da vida real. O fato é que as habilidades desse jovem em situações em que apenas o Homem-Aranha se daria bem, é de deixar qualquer um surpreso. Ele escala, salta, sobe em prédios, se pendura, dentre várias outras loucuras que lembram muito o herói da Marvel. Como a maioria dos seus vídeos são gravados nas ruas, as pessoas ficam eufóricas ao ver o Homem-Aranha realizando acrobacias pela cidade. Alguns relatos afirmam que o rapaz, na verdade, é o dublê do Homem-Aranha. Por esse motivo, encarna tão bem a personalidade do Spider. Ou seja, de uma forma ou de outra, ele realmente é o Spider-Man. Super-Homem Considerado um dos super-heróis mais fortes do mundo, o Superman é, sem dúvidas, alguma um dos personagens mais conhecidos do mundo. Suas histórias em quadrinhos são simplesmente fantásticas e produzidas pela DC Comics. Superman é um herói criado pela dupla de autores de quadrinhos Joey Shuster e Jerry Segal. E sua primeira aparição foi apresentada na revista Action Comics em 1938 nos Estados Unidos. E para quem não sabe, sua existência veio do planeta fictício de Krypton. E seu nome verdadeiro seria Kal-El. Por ser um dos heróis mais famosos do mundo, logo surgiram vídeos com supostas imagens de sua pessoa ao redor do mundo. Em uma dessas imagens, o super-homem aparece no terreiro de um homem. O rapaz logo começa a filmar. Na sequência, o Superman decola e até chega a mandar um salve para a câmera antes de voar. Na sequência, o super-herói é filmado novamente, mas desta vez ele está voando ao lado da asa de um avião. E aí, em sua opinião, acredita na veracidade dos fatos? Goku Obviamente, você deve conhecer o Son Goku, um dos personagens mais fortes da franquia de Dragon Ball. E sem falar que é simplesmente um dos mais carismáticos de todos. Pois então, muitos o consideram como um herói. E por acreditarem em seu heroísmo, decidimos colocá-lo em nossa lista por conta de uma gravação extremamente bizarra. Um rapaz que estava dentro de um avião consegue capturar com perfeição uma aparição do personagem Goku voando em uma nuvem de boas ao lado da aeronave. O vídeo, logicamente, viralizou questionando a realidade dos fatos, o que, obviamente, é bem duvidoso. Homem de Ferro O Iron Man é um personagem fictício mundialmente conhecido nos quadrinhos da Marvel Comics e em filmes de super-heróis como os Vingadores. No entanto, por trás desse traje totalmente futurístico, existe um empresário e bilionário chamado Tony Stark, que usa suas armaduras de alta tecnologia no combate ao crime. O personagem foi criado no ano de 1963 pelo escritor Stan Lee, roteirista Larry Lieber, e os desenhistas Jack Cripp e Don Hack, que, por sinal, fizeram um ótimo trabalho com o Homem de Ferro, por ser carismático e super inteligente. Sua lista de fãs é extremamente gigante. Além do mais, ele é, sem dúvidas alguma, um dos heróis mais amados do mundo por conta de sua personalidade forte. Recentemente, viralizou por aí uma filmagem feita dentro de um avião que mostra o Homem de Ferro por fora voando ao lado de uma das janelas. O vídeo logo ficou famoso na internet. Mas, cá entre nós, esse Homem de Ferro está meio duvidoso, se parecendo mais uma videomontagem. E aí, curiosos? Em sua opinião, algum desses heróis realmente existem? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e valeu!